Olá, filha! Olá! Olá! Hoje eu acordei e tive a ideia de ligar às pessoas mais importantes da minha vida, e tu és a principal, a perguntar qual é a pior história que se lembram de mim. Portanto, qual é a pior história que a mãe se lembra de mim? Oh, meu Deus! Posso contar? Pode! Porque tu, quando eras mais nova, ias para a escola e estudavas nos Salazenos, como tu sabes, não é? E nunca conseguias fazer cocó na escola. Então, ias sempre... e já tinhas telefone nessa altura. E já não fazias cocó ao cocó. Há alguns dias eu perguntava-te sempre, então, filha, fizeste cocó? Fiz, fiz, mãe, mas não. Então, ias para a escola, ias para a casa de banho tentar fazer cocó, e ligavas-me sempre, porque também não gostavas muito de estar ali, estavas-me sempre a ligar, ias para o teu cantinho ligar para mim. Então, já estavas com, tipo, um... Não sei como é que se diz, se é um ovo no estômago, visto que já estavas cheio de porcaria, não é, filha? Não conseguiste fazer cocó na escola. E a escola ligou-me a dizer que tu tinhas a barriga muito inchada, e que tinhas duas barrigas... Lembras-te? Ainda bem-te buscar e eu tive de ir a casa a fazer cocó. Exatamente. Ainda bem que te lembras, porque davas muito trabalho. Olá, mana. Olá. Tanto a minha irmã ao mundo. Olha, eu hoje estou a ligar para as pessoas mais importantes da minha vida, e a perguntar a pior história que se lembram de mim, e eu quero saber qual é a pior história que tu te lembras de mim. Olha, assim, de repente, lembro-me de que estavas a dormir em minha casa, e que... Porque estavas a viver contigo. Estavas a viver comigo, viveste comigo há algum tempo, e estavas a ter o ataque de asma gigante. E eu fiquei desesperada, eu levei-te para o hospital, foi o pânico, passar aquela marginal de São Pedro a ter cascais. Eu pensava que uma... Fiz, quer dizer, eu a abrir, foi das piores coisas que eu passei contigo, em termos de preocupação. Pois bem, aqui está o meu primo, Diogo, que basicamente cresceu comigo, e sabe muito sobre a minha vida, porque crescemos juntos. Então, eu queria que tu contasses, tipo, a pior história que te lembras de mim, ou a mais engraçada, ou o que tu quiseres contar. Bem, já que estamos no verão, eu vou falar de uma história que nos assombra, que... Acho que cada vez que vamos agora a uma piscina, vamos para sempre nos lembrar disso. Foi quando eu tinha mania que era com o acrobata, e mergulhador, do auge da minha carreira de mergulhador. E estávamos na piscina, e o Diogo disse, tu confiavas muito em mim, nas minhas ideias maravilhosas, e disse, ai, Maria, vai ali, vai ali para o meio da piscina, que eu vou saltar por cima de ti. E tu, com toda a tua humildade, ficaste a olhar, e digo, ok, vamos embora com isso. E o Diogo vai, assim, assim, tu está super homem, corre, salta, escorrega, e o que é que acontece? Cai em cima da cabeça da Maria. Tipo, eu estava no meio da piscina, e eu sou mais nova que o Diogo, e ele caiu literalmente em cima de mim. E eu? Foi. Eu acho que virei as cores todas ao mesmo tempo, porque eu não sabia o que fazer, literalmente, estava tipo, meu Deus, eu matei a rapariga. Eu matei, eu matei. Caí o estereo ao pescoço dela, e foi de pobre. Eu não sei como é que tu fica bem. Não sei, não sei o que é que aconteceu. Mas graças a Deus, tu estavas tipo, estou bem? Estás bem? Estás bem? Graças a Deus, estás bem? Andaste a ver dores, e eu lembro-me, tu estás ali com um carinho, te arranjaram durante um ou dois dias, para recuperar. Mas vai ser o momento que vai ficar nas nossas mentes para sempre. Pois foi. E olha, eu gostei da sua partilha. Vai lá. De nada, prazer. Beijo, obrigada, por ir. Tchau.